Música Em reunião com a Federação de Triatlon do Rio, o prefeito Eduardo Paes decidiu nesta quarta-feira implementar faixas exclusivas para o treinamento de atletas nas orlas do Leblon, Ipanema e Flamengo. Além do balizamento com cones, operadores de trânsito ficarão nos principais cruzamentos dos três bairros. A gente resolveu nessa reunião aqui, que num prazo de mais ou menos 30, 45 dias, nós vamos ampliar a sinalização entre 4 horas da manhã e 5 e meia da manhã, nas avenidas Delphi Moreira, Vieira Soto e num trecho do Ateu do Flamengo, permitindo que esses atletas possam fazer seu treinamento, enfim, a sua prática esportiva com mais tranquilidade. Também vou determinar provavelmente para o decreto, que num plano a ser aprovado aí pela prefeitura, num prazo máximo de 30 dias, que aí o ônibus comece esse trabalho de reciclagem de todos os seus motoristas e a prefeitura vai copar isso muito de pé. Obrigado. Obrigado.